Mandar mais uma vez essa aí, secos e molhados, pra fechar com chave de ouro. E o que me resta é só um gemido, minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Do sangue latino, minha alma cativa, rompi tratados, traí os ritos. Quebrei a lança, um ser, um espaço, um grito, um desabafo. Do que me resta é só um gemido, minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino, minha alma cativa.